Essa é a primeira, vamos dizer assim, parceria entre o NEAB e o Centro Acadêmico, porque o NEAB se encontra às terças-feiras, das quatro da tarde às seis da tarde, discutindo algumas questões sobre África, porque além de EPI, deixa eu explicar para quem não sabe, porque quando eu entrei no curso de Relações Internacionais eu sempre brinco com isso, eu tive que me acostumar com siglas, que na história a gente não tem isso, não dá para fazer aula de HM, HA, faz coisa de hospital, história antiga, medieval. Então, nós fizemos, aí eu cheguei aqui e falei, professor, você dá aula de EPI? Eu falei, não. Não, economia política? Ah, sim, essa aí sim. Então eu tive que me habituar, então é economia política internacional. Mas eu entrei no curso com uma disciplina eletiva, que eu achei que eu ia trabalhar um semestre no curso, depois não ia voltar mais, né, porque era uma disciplina eletiva, eu entendi, é optativa, tem um semestre no outro, não tem, então tá. Mas é estudos regionais África, então nós trabalha essa disciplina aqui no curso de História, História da África, que deveria até mudar o nome, né, porque achar que a gente vai dar conta da História da África é muita pretensão. A gente não consegue. A gente consegue apenas observar um panorama, né, fazer um recorte de África, levantar algumas problemáticas, porque é um continente muito rico. Então a nossa ideia no NEAB é estar discutindo África contemporânea. Então na página do NEAB, no Facebook, nós colocamos também os textos que nós estamos trabalhando. E a conversa de hoje, que a gente pode chamar de mesa redonda, né, tem um monte de moda aí, né, roda de conversa, pra mim é tudo muito parecido. Então, eu como não gosto muito de academicismo, de ritual acadêmico, pode intervir, fazer pergunta na hora que for necessário, pergunta ou fazer uma colocação, não tem problema, né, porque tanto quanto qualquer um, sobretudo sobre as questões de África, de etnicidade, eu sou um aprendiz, não tenho receita nenhuma aqui. Mas a ideia é a gente trocar algumas ideias sobre a questão de África, e hoje em especial, porque a temática de hoje, a princípio, não estava prevista no NEAB, né. Então a gente também está aberto a isso. Foram dando sugestões, o centro acadêmico perguntou, professor, não dá pra fazer uma conversa sobre atenção racial nos Estados Unidos e Brasil? Eu digo, dá, vamos conversar então. Eu vou levantar hoje algumas problemáticas dentro da história também, que é o meu espaço de observação, né. Então a gente vai conversar, mas vocês fiquem à vontade para colocar suas questões, né, porque aqui é um ponto de vista, né. E também eu fico muito feliz aqui de estar recebendo grandes amigos, né. Então, ex-acadêmicos do curso de História, do movimento negro de Itajaí, que hoje é o movimento afro, né, já foi o movimento negro de um marco, a gente acompanha, né, porque eu tive uma referência muito grande em termos, eu diria hoje, em termos nacionais. Ele não gosta, se eu falo isso, mas que é o professor Bento, José Bento, né, a Fátima está aqui hoje, a Fátima é, eu gosto de chamar a esposa, a gente chama companheira, eu gosto de chamar a esposa, né. A gente está aqui presente, para mim é um momento muito importante, né, porque Bento, para todos nós aqui na Univale, foi e é uma referência, né, a gente trouxe ele no curso de História para a aula magna esse ano. Então é uma referência nos estudos de África e na militância também, no que tange à questão, né, do movimento negro em Itajaí. Então, Itajaí é uma cidade que tem uma riqueza muito grande, dá para a gente fazer uma conversa só sobre isso, né, sobre a questão da presença afrodescendente, de um passado silenciado, né, que se tenta silenciar pela história, que é uma Itajaí da escravidão também, né, que nas escolas nem se aparece, acho que não aparece não, né, nos currículos escolares. Eu não tenho visto, pelo menos. Já é uma dificuldade ensinar a África na escola, porque é uma resistência, né, a gente pode conversar sobre isso também, porque tem a ver com a temática, né, onde é que aparece a África no ensino fundamental e médio? Aparece no Egito Antigo, mas o professor consegue, às vezes, trabalhar de um jeito, né, que não é culpa do professor também, mas ele consegue trabalhar de um jeito que parece que a África está em outro lugar menos, aliás, o Egito está em outro lugar menos no continente africano, né, aí a pessoa só olha as maravilhas do Egito, mas não diz que esse Egito está em África. 2011, primavera árabe, então todo mundo imaginou primavera árabe no Oriente Médio, mas ela aconteceu em África, Tunísia, Líbia, Egito, né, aí tem o caso da Síria, etc., mas grande parte da primavera árabe aconteceu ali, né, aonde? O continente africano. E quando nós vamos falar de Brasil, há uma resistência, porque nós queremos ser tudo menos o que nós somos. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre isso. Às vezes, no Brasil, nós queremos ser tudo menos o que nós somos, né, é uma problemática da América Latina, em certa medida. O professor Milton Santos já falava isso, né, nós queremos ser, ora nós queremos ser norte-americanos, né, eu me lembro que uns anos atrás se media desenvolvimento da cidade, se você tinha McDonald's ou não. Aí, ora nós queremos ser europeus, um comportamento, sei lá, britânico, germânico, francês, né, tanto que a gente tem pão francês, né, melhor chamar pãozinho, né, pão cachorrinho, mas nós queremos ser outra coisa menos aquilo que nós somos. E nós somos o quê? Nós temos uma herança no Brasil, física, intelectual, eu diria, e... É, espiritual, queira você usar no sentido hegeliano, das ideias, ou no sentido sensível, de África. Mas nós aceitamos, né, a gente queremos ser outra coisa. Então, quando a gente vai olhar nossa música, né, nossa música tem, né, influência africana a todo momento. Né, por exemplo, aqui o curso de música, que é um curso parceiro nosso também, tem projeto de extensão de percussão, né, percussão, a base é tambor africano. Enfim, então, quando a gente vai falar em tensão racial, talvez eu coloque algumas questões aqui pra gente pensar, pensar nesse processo de tensões raciais no Brasil e nos Estados Unidos, pensando o Brasil a partir do período colonial. Talvez seja um momento de a gente pensar um pouco isso, porque, trazendo até o Alberto Costa e Silva pra conversa, né, que é um grande intelectual de África e é da área de RI também, porque foi embaixador do Brasil no Benin, o Costa e Silva, ele traz essa ideia, né, o livro A Inchada e a Lança. Por que que ele colocou esse nome? A Inchada e a Lança. É pra provocar mesmo. Provocar o quê? A Inchada é uma invenção africana. Aí, às vezes, na aula de História da África e Estudos Regionais Áfricos, eu falo, olha, gente, a Inchada é uma tecnologia africana. Aí, às vezes, o aluno me olha até assim, né, como assim tecnologia? Sim, tecnologia é uma técnica. E foi uma técnica inventada em África que outras sociedades não utilizavam. Então, é interessante essa provocativa, porque o conhecimento africano, em termos tecnológicos, ele trouxe contribuições pro Brasil que nós não olhamos, né. Olha, o cana-de-açúcar sempre se plantou em Portugal, né, um dos maiores produtores de cana-de-açúcar. Eles conhecem a técnica do plantio que é uma maravilha. Quem desenvolveu essa tecnologia no Brasil foram os africanos. Aí, aqui, em relação internacional, a gente fala, né, olha, as relações bilaterais Brasil-África é na contemporaneidade. Então, o Brasil está levando a agricultura tropical pra África. Não está levando, está devolvendo. Né, uma tecnologia que os africanos nos trouxeram e que agora nós estamos retribuindo. Devolvendo essa tecnologia. Então, é um aspecto interessante. Mas eu estou falando do Costa e Silva, porque esse livro do Costa e Silva, ele fala assim, né, a África antes dos portugueses. Então, a África antes do século XV. Que a partir de 1415, os europeus voltam a ter contato com o continente africano. E no século XVI, com a conquista da América por parte da Península Ibérica, espanhóis e portugueses, aí a África vai estabelecer um vínculo maior com Portugal, né, mas isso se comenta pouco. Por que com Portugal e não com a Espanha, por exemplo? Porque quem se lembra do tempo de colégio tinha mercantilismo. No mercantilismo tinha monopólio. Então, a rota portuguesa em África era monopólio português. Os espanhóis não podiam. Não é que não queriam. É que não podiam fazer essa rota. Então, os portugueses vão ter esse monopólio no mercado internacional. Bom, mas aí o que ocorre? Ocorre um aspecto muito interessante. Vou falar um pouquinho aqui para quem é aluno de R. No século XV não tinha ONU. A ONU é nos finalmentos da Segunda Guerra Mundial. Quem fazia mediação de acordo internacional? A Igreja Católica. A Igreja Católica pendia para que lado? Para o lado português. Por quê? Porque na formação do Estado português, o Estado português investiu na Igreja Católica em Portugal. Na formação do Estado espanhol... Boa tarde. Na formação do Estado espanhol, quem investiu no Estado espanhol foi a Igreja Católica. Então, tanto que a Fernanda e Isabel vão ser consideratelas, inclusive a Isabel de Castela, a primeira rainha de Espanha, a madrinha da Inquisição. Mas vejam vocês, no balanço, no jogo internacional, esse que nós estamos falando antes do Inverifalha, por exemplo, as decisões pendiam para o lado português por uma questão muito simples. A Igreja Católica devia para o Estado português. E aí Portugal vai perceber o seguinte, o Estado português vai perceber o seguinte, porque aqui na América portuguesa começou a se usar a mão de obra nativa, para não chamar de indígena. E para o Estado português isso não era interessante. Por quê? Porque eles não ganhavam nada com isso. Então a Igreja Católica portuguesa vai dizer o quê? O indígena, eles também chamavam de gentios, eles têm alma. Sendo assim, pensa, né, século XV, XVI, tempo do humanismo, tempo do renascimento. Então em tempo de humanismo, como é que você vai transformar ser humano em escravo? Então eles vão dizer, ó, o indígena tem alma. Aí eles vão dizer o seguinte, agora eu vou conversar um pouquinho com Alfredo Bossi, no livro Dialética da Colonização, Jorge Caldeira também usa essa ideia. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, existem, existem na Terra os filhos de Cã. Cã, para quem não lembra, personagem bíblico lá da Gênesis, que era filho de Noé. Quem viu essa versão nova do filme Noé, viu que o Cã era, costumos dizer, meio da pá virada, né? Ele questionava Noé, quando estava dando dilúvio, ele levou uma namoradinha que iria subir na arca, o Noé não deixou, ficou bravo lá com Noé, para não dizer outra coisa. Agora está gravando aqui, não pode falar assim. Aí ele ficou louco da vida com Noé e tal. E aí na Bíblia tem uma passagem assim, que depois do dilúvio, colhida a primeira vinha, Noé, né, bebeu vinho, fez vinho, bebeu vinho e se bebedou. Sentiu calor, foi deitar na sua tenda e se desnudou. Então Noé ficou louco. Aí os filhos de Noé entraram na tenda, né? Jafé e o Isete, né? Nem olharam para o pai, sinal de respeito. O Cã fez o quê? Começou a rir do pai. Quando Noé recobrou a consciência, fez o quê? Abençoou Jafé, abençoou Sete, dizendo que as gerações de Sete seriam todas abençoadas por Deus. E de Cã, maldito seja Cã, que Cã e todos os descendentes de Canaã, vai chamar assim, vão ser quem? Escravos de Deus. E vão nascer com a marca do pecado. Então, nesse momento, a igreja católica portuguesa vai dizer o quê? Gente, onde é que estão os filhos de Cã? Estão na África. Por quê? Porque eles nasceram com a marca do pecado. Aí eles vão usar uma lógica medieval, porque na Idade Média, qual era a lógica? Todo camponês era considerado pela igreja pecador. Então, o que ele tinha que fazer para diminuir os pecados? Trabalhar. A gente estuda isso no colégio, mas não entende direito, né? Então, porque aula de história no colégio, não é culpa do professor de história, que eu fui também durante 20 anos. Mas, assim, é que não dá tempo mesmo de explicar tudo com mais cuidado. Então, assim, ele que nasceu servo era pecador, então ele tinha que trabalhar para diminuir o pecado. Ora, e que lá bora. Então, existe uma permanência do pensamento medieval no pensamento do catolicismo português, sobretudo platônico também. Mas o platonismo católico é influenciado na realidade por Plutarco, não por Platão diretamente. Mas essa lógica do mundo ideal, o mundo das ideias, isso vai aparecer um pouquinho aí. E aí eles vão dizer o seguinte, olha, Então, o africano, ele pode ser escravizado porque ele é pecador. Então, o que seria escravidão na perspectiva portuguesa? Seria bom. Como assim? Ele vai trabalhar para purificar sua alma. Ele vai purgar os seus pecados. Purgar vem da expressão latina purgare, que significa purificar, limpar. Aqui no litoral tinha isso, uma época. A gente fazia um pisado, caía, machucava o joelho. Aí vinha a mãe, a avó, assim, vem cá, vem cá, filho, que eu vou purgar a tua ferida. Com sorte era botar merteolate e água oxigenada. Quando não, era banho de porco com sal. Então, com sorte era o merteolate. Mas vinha fazer o quê? Ia limpar a ferida. Então, vejam que é uma expressão que estava muito presente no cunho popular. Então, vai se instituir no Brasil colonial essa ideia. O escravo africano vem porque ele é pecador. Então, século XV, XVI, XVI, melhor dizendo que o fluxo de africanos para a América começa aí. Até o século XVIII, XIX, a justificativa da escravidão, sobretudo no Brasil, é essa. Qual? A escravidão é ligada a essa lógica do pecado. Então, até obras que a gente considera clássicas, né? André Antônio, o padre André Antônio escreveu um livro chamado Cultura e Opulência, onde a primeira frase dele é a seguinte, os escravos são as mãos e os pés do Senhor. E, a partir dali, ele faz uma descrição desse escravo, mas ele vai falar até mesmo da Casa de Purgar. Os engenheiros de açúcar tinham um espaço chamado Casa de Purgar, que era onde o açúcar de Mascavo ficava branco. Então, ele vai dizer, olha, a escravidão é como o açúcar na Casa de Purgar, por exemplo. Ele entra em puro e sai branco, limpo. Olha as representações que vão sendo construídas, né? Porque é uma narrativa nesse sentido que vai sendo produzida a partir de então, né? Então, a partir daí, a gente vê essa ideia que vai forjar, né? Essa expressão, a cor do pecado, né? Para a ideia de condição do africano no Brasil, né? Então, essa condição, por exemplo, ela vai ser diferente dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos não vai ter essa lógica. Porque no Brasil, isso vai criar uma paleta de cores, né? Quem trabalha isso é o Henry Louis Gates Jr., num livro chamado Negros na América Latina. Aí, ele fez uma série de documentários que transformou em livro. Aí, é Haiti, República Dominicana, Abre com o Brasil. Mas, no capítulo do Brasil, por exemplo, ele fala dessa condição. Porque ele até, ele cita, ó, eu estava em Belo Horizonte conversando com o pessoal, daí ele falou assim, olha, eu sou negro. Aí, ele fala, não, o senhor não é negro. Como não? Não, o senhor é moreno. Negro é esse aqui, ó. Aí, apontava para o outro lá. Esse aqui é negro. Eu também sou negrão, mas o senhor não, o senhor é moreno. Então, no Brasil, construiu essa... o que eu diria, assim, toma a liberdade de chamar uma paleta de cores, né? Para classificar a sociedade. Não precisa classificar nada, né? Mas, criar essa ideia. Então, o Brasil do mulato, o Brasil do pardo, do preto. IBGE foi lá em casa, em 2010. Aí, ele fez uma série de perguntas, desde se a minha casa tinha fossa. Não tinha, não sabia se tinha, não sei. Fiquei lá olhando. Eu falei, eu acho que tem. Acho que tem, deve ter, né? Porque eu não tenho patente em casa, então. Né? Deve ter. Aí, ele perguntou assim, o senhor é o quê? O senhor é branco? O senhor é preto? O senhor é pardo? O senhor é amarelo? Eu digo, eu não sei o que eu sou. Né? Por quê? Porque branco, eu posso pintar a minha casa de branco. Branco é cor. Né? Aí, eu falei para ele. Amarelo também não sou, porque é cor. Né? Eu não sei o que eu sou, falei para ele. Eu não sei o que a gente pode colocar aí. Né? E tem uma... Né? Então, ele ficou confuso. Eu posso colocar branco? Eu não sei. Você coloca o que você quiser, porque eu não sei o que eu sou. Eu não me vejo aí. Se você me perguntar outra coisa referente à etnicidade, então eu até vou poder dizer alguma coisa. Né? Porque o conceito do IBGE tem que ser repensado, né? Não pode mais funcionar assim. Tem que ser etnicidade. E etnicidade... Aí, a diferença, né? Me perguntava essa semana sobre isso. Raça é uma pseudociência. Vamos começar a pensar isso aí. Intenção racial. Raça é uma... O racialismo, o chamado racismo científico, é uma pseudociência criada no século XIX, sobretudo. E quando a gente vai pensar grupo humano, tem que pensar etnicidade. Né? Que perpassa uma questão de identidade. Muita gente já me falou, ah, Chico, mas tu assinto? Tem tudo a ver com a cultura alemã. Não, não tenho, porque eu não me identifico. Até posso gostar de cerveja, mas eu não gosto de chucruti, joelho de porco. Esse negócio não funciona pra mim. Nem combina com cerveja, né? Agora, outros tipos de comida, eu acho que harmoniza mais. Feijoada. Uma feijoada vai muito bem. Então, é assim nesse sentido. Quer dizer, nós construímos identidades que são múltiplas, né? Então, assim, gente, no primeiro momento, é essa questão. No Brasil é construída esse tipo de identidade, construção mesmo, né? Esse tipo de imagem, de uma identidade, né? Isso não é uma identidade. Mas se constrói esse tipo de narrativa sobre o afrodescendente. Nos Estados Unidos, a perspectiva, né? Ela vai ser outra a partir do século XIX. O século XIX, ele produz uma alteração, né? Mas os Estados Unidos, como a abolição, ela é pós-guerra civil nos Estados Unidos, então, se constrói logo de imediato uma lógica de segregação a partir da lei. Ou seja, cada estado vai definir. Então, tinha Estados que defendiam o seguinte, ó. Aqui, ex-escravo não pode comprar terra. Aqui, ex-escravo não pode casar com branco. Aqui, né? Ou melhor, escravo, perdão, afro-americano não pode frequentar a escola X. Não pode. A segregação foi feita pela lei. O Estado produziu esse processo. E os Estados, né? Porque lá o que conta é a lei estadual. Por isso que a Constituição dos Estados Unidos quase não foi alterada. Porque não precisa alterar. Altera-se a Constituição estadual. Lá tem um monte de emenda constitucional. Isso aqui é na estadual. Porque eu me lembro que em 88, no Brasil, a imprensa toda brasileira elogiava a Constituição dos Estados Unidos, que desde o século XVIII praticamente não era alterada. E a do Brasil, olha, já passamos por uma pulsão de Constituição. Claro, nós não somos federados ainda. É a República Federativa do Brasil, mas não funciona como federação. Então, por isso que nós mudamos tanto a nossa Constituição. Mas lá é a Constituição estadual. E no Brasil, por exemplo, no século XIX, é uma questão interessante para a gente começar a pensar isso, há um deslocamento, não só no Brasil, mas a nível internacional de discurso, porque você sai de um discurso religioso no século XVIII e XIX e vem para o discurso de ciência. O livro do Todorov, eu acho que o primeiro nome é Tevizan, não sei se a pronúncia certa é essa, mas Todorov sim. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Nós e os Outros, uma história da diversidade humana. Ali ele vai trabalhar intelectuais que fizeram, produziram uma narrativa sobre os seres humanos. Aí vai trabalhar Renan, vai trabalhar uma série de intelectuais racialistas, que entre o século XVIII e XIX vão produzir sobre. E eu vou citar aqui o Linneu, porque o Linneu é interessante, né? Linneu a gente aprendeu no colégio, aula de ciências ou biologia, lei do uso e desuso. Quem se lembra? E o Linneu escreveu no século XVIII uma das primeiras classificações dos seres humanos. Também dividiu em três, quatro gêneros. Aí ele colocou assim, europeu, branco, colocou assim. Então, para a gente ver que historicamente é onde vem essas conotações. O Linneu colocou assim, europeu, inteligente, sagaz, musculoso, olha só, não sei para que é isso, mas enfim, né? E é governado pela lei. Se a gente pensar, século XVIII, pós-revolução francesa, governado pela lei, um Estado constitucional. Aí ele botou, asiáticos, amarelos, governados, deixa eu ver aqui, eu estou esquecendo agora, que eu posso estar confundindo aqui. Mas colocou que era governado, acho que governado por um imperador, ou coisa assim. Aí ele colocou, mesquinho, pouco confiável, e assim foi. Americano, vermelho, aí ele colocou, colérico, colérico, ele seria naturalmente raivoso, colérico, aí colocou, o que eu me lembro, é governado pela natureza. Pensem o que natureza vai querer dizer daí sobre ele, ele é governado pela natureza. Tá ok. africano, preguiçoso, violento, e governado por déspotas. O déspota é uma palavra que vem da Grécia Antiga, que influencia em certa medida a ideia do Pater Familias Romano, que era a ideia de que o pai governava todos sem poder ser questionado. Sabe, a ideia grega de que o marido poderia mandar matar a esposa, que era o direito que ele tinha. Então, está condicionando os estados africanos a essa condição. A gente vai ver um pouco também essa redução que é produzida. Você tinha estado em África, mas aí o discurso europeu vai dizer que é estado? Não, vai dizer que é tribo. Por quê? Porque vai usar esse tipo de classificação que criou o Linneu, por exemplo, para dizer o seguinte, eles são governados pela lei? São. Mas é uma constituição, uma lei escrita? Não, não é. Ah, então isso não é estado. Isso é tribo. Porque o século XIX, minha gente, é o século que emergiu a sociologia como área do conhecimento e a antropologia. Mas olhem a sacada, para não dizer a sacanagem. A sociologia para falar sobre as sociedades industriais civilizadas. E a antropologia nasceu para falar de quem? Das sociedades não industriais. As sociedades sem escrita. As sociedades que eles vão classificar a princípio como o quê? Primitivas. Não no sentido de primeiras, mas de atrasadas. A antropologia nasceu assim. Depois ela fez a meia-culpa, depois ela... O Claude Lévi-Strauss fez isso. Ele chegou na universidade e foi trabalhar uma disciplina que se chamava as sociedades selvagens. Aí ele entrou na sala e viu que tinha africano fazendo a disciplina dele. Aí ele foi lá no departamento e falou, não vai dar para ser assim. Por quê? Porque eu tenho aluno que é das sociedades primitivas aqui assistindo a aula. Como é que eu vou falar? Não vou ter condições de fazer isso. Aí trocaram a disciplina para história das sociedades sem escrita. Aí fizeram assim. Então, a própria antropologia, porque a antropologia ela vai ter uma dose muito forte de evolucionismo no começo. Quem pega, por exemplo, o Engels no livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e do Estado, o Engels se baseou num antropólogo norte-americano chamado Morgan, que daí o Engels usa, os três estágios da sociedade. Selvagem, selvagem, barbárie e civilização. Esse é o paradigma criado no século XIX para falar das sociedades humanas. Então, se classificou nessa perspectiva. Então, o racialismo científico que a gente chama de pseudociência, por quê? Porque pegou uma carona no darwinismo. Mas o que que eles fizeram? Fizeram uma redução do darwinismo. que a gente vai conhecer ou como a eugenia com Francis Galton, que era sobrinho de Darwin, que ele vai trabalhar a ideia da possibilidade de purificação racial dos sujeitos e o tão conhecido Herbert Spencer, que vai pegar a lei de seleção natural de Darwin e vai aplicar à sociedade. A lei que dizia que na natureza os mais aptos sobressaem e os menos aptos morrem ou ficam para trás. Ele vai pegar isso e vai aplicar à sociedade. Para dizer o quê? Olha, o Chico trabalhou muito durante a vida mas não enriqueceu. Por quê? Porque ele não tinha aptidão para isso. Então, se ele não enriqueceu ou se ele não deu conta de fazer isso ou aquilo é porque dentro da escada evolutiva ele não estava apto para isso. Olha que condição. Então, fica muito fácil a gente falar mas desigualdade não existe. Existe e ela foi produzida por esse tipo de discurso. Então, essa condição é muito interessante para a gente pensar essa questão o porquê, digamos assim, ou como, do preconceito da tensão racial no Brasil. Porque no Brasil o que acontece? Século XIX e as portas da independência veio o Vão Márcio que é nome de rua lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele veio com a princesa Leopoldina que casou com o Dom Pedro então ela trouxe uma comissão de intelectuais entre eles e o Vão Márcio e o Frederico Spix. O Spix morreu de malária. Aí o Vão Márcio fez o restante do trabalho. E ele escreveu um livro chamado como é que é? Viagem pelo Brasil. Aí o que ele disse? Ele disse assim, a única coisa que o Brasil tinha de bom para oferecer um mundo civilizado era a natureza. Porque as pessoas que vivem no Brasil não funcionam. Ele disse o que? É uma sub-raça. O Brasil produziu uma sub-raça. Não tem nenhuma condição. Ele vai dizer dos indígenas vai dizer que iam desaparecer num processo chamado degeneração natural. Ele vai dizer que os africanos tinham uma pequena chance de civilização com o trabalho escravo. ainda vai justificar a escravidão. E vai dizer que o branco estava aí, mas não ia dar muita possibilidade nesse processo. Aí vejam vocês. O Vão Márcio ganhou o concurso do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele escreveu uma tese chamada assim, como se deve escrever a história do Brasil. O que ele falou? Que a história do Brasil tem que ser escrita assim, pré-história do Brasil, história do Brasil colonial, história do Brasil império. Depois acabou o império e anexaram a república. A gente chama até de Brasil contemporâneo. Então ele criou essa lógica, mas ele disse o seguinte, além disso, o Brasil é formado por três raças. Que talvez a geração mais jovem aqui não viu desse jeito, mas a minha geração e as anteriores creio que também, vinha no livro de história e uma tabela. Gente horrível aqui. Que botava assim, branco mais negro igual a mulato. Bem assim. Eu olhava aquilo na escola e achava aquilo tão estranho. Aí botava, índio mais negro igual a cafuso. Olha o nome, né? Para a criança eu já queria aquela ideia, parece que é confuso, né? Depois, branco mais índio, mamiluco. Agora é interessante porque eu fui educado no final do século XX, né? Nas últimas décadas do século XX, com essa perspectiva. Mas se a gente for olhar isso vem de onde? Vem de Paul Marcos. Então vejam como esses discursos, essas narrativas são produzidas e reproduzidas. E o pior de tudo, bandeira do Brasil não tem, nós não estamos representados na bandeira do Brasil, é a natureza, é bom Marcos, né? Para mim não ia alongar por demais, assim. Mas vejam vocês, então, essa historicidade, né? Que eu estou propondo a trabalhar um pouquinho sobre essa ideia da tensão racial que é a construção do preconceito racial no Brasil. Aí é interessante porque ele passa a ser produzido por um discurso de ciência. Que depois nós vamos ter a geração de 1870 no Brasil. Que é a geração formada pelas escolas de medicina da Bahia, do Rio de Janeiro, as escolas de direito de Olinda, Recife e de São Paulo. No século XIX essa geração é a geração que vai tentar dar uma resposta para o Brasil. Uma geração de intelectuais brasileiros, mas que são quem? São os bachareis, né? que na história até a gente reclamava até pouco tempo. Olha, quem é que escrevia até quase a metade do século XX? É, até quase isso, um pouquinho antes, até nem tanto. Mas assim, a primeira geração que vai escrever a história do Brasil, por exemplo, são médicos ou advogados, né? Os bachareis que vão escrever a história do Brasil. E escreveram numa perspectiva, né? Que a gente pegasse Francisco Adolfo Van Hagen, Capistrano de Abreu, numa perspectiva do lusitalismo, uma perspectiva do colonizador, né? Dos doutores. Gente, outra coisa, né? Pode me interromper, tá? Deve. Eu sempre me queixo até em sala de aula que eu falo demais. O pessoal fica quieto é porque está muito ruim ou sei lá o quê. Mas pode, por favor, né? Intervir mesmo porque eu falo por demais. Eu fiquei pensando agora um pouquinho que eu não tive uma aula de história dessa no ensino médio. O meu ensino médio focou muito na África, mas o que tu perguntou ali, né? Os professores estavam focando na África. Eu me lembro de vários trabalhos sobre cultura jacana, o que eles trouxeram para o Brasil. Só que nas aulas que eu tive de história, ela falou muito sobre religião, só religião e depois só África. se ela tivesse relacionada essa ligação que tu falou da Bíblia de religião com África, teria, assim, esclarecido muitas dúvidas o porquê da cor do pecado, o porquê essa cultura veio para a América Latina, uma coisa assim, acho que deveria ser retençada, assim, talvez, interligar religião com África, o que trouxe para o Brasil e o que não trouxe. Ela falou da história do Brasil, mas não nesse ponto de vista, né? Falou só para todo mundo que já sabe, né? Ah, veio os portugueses para cá, eles vêm, e tudo mais, só que parece que isso acaba não sendo tão, não explica tantas coisas que a gente tem na sociedade atual, mais ou menos, isso. É, acho que é aquilo que eu comentei um pouquinho, né? Porque os professores, de modo geral, história, geografia, não tem culpa, né? Porque não dá para culpabilizar, porque assim, na história, por exemplo, nós temos uma dificuldade, porque até comentava isso em uma sala, né? Nosso conteúdo aumenta cada ano. Então, eu comecei a lecionar história em 94. 94, mal e mal, quando eu comecei a lecionar, fazia um mês que o Brasil tinha ganho a Copa dos Estados Unidos, então a gente estava por ali, em termos de conteúdo. Fernando Henrique ainda era ministro da economia, ainda estavam preparando a eleição dele, nem era a primeira, né? Nem tinha a era FHC, digamos assim, o Plano Real estava nascendo ali, a gente já estava na transição da URV para o Real, então, o que acontece? Nosso conteúdo aumenta a todo tempo. Então, hoje, na sala de aula, a gente tem que falar de torres gêmeas, né? E mais uma série de questões que estão acontecendo agora, né? Vamos para os livros de história. Mas é muito da abordagem que a gente faz. E com relação à África, porque a África, né? Até nós usamos uma vez em R, lá em Balneário, a África, acho que desconhecida, né? Que vieram meninas falar de gênero em África, porque a África é desconhecida. E aí, o que falta para o ensino de África nas escolas? Falta referência teórico-metodológica, né? Porque o governo federal, em certa medida, investiu, né? De forma interessante, com material sobre cultura afro-brasileira, etc. Mas falta na formação de professores, né? Essa questão teórico-metodológica. Até porque os professores também a nível... Não estou dizendo só no ensino de história, porque isso está lá na educação infantil. Tem que trabalhar na educação infantil e diversidade. Uma vez, nós demos uma formação aqui para a rede municipal de Itajaí, que foi via... foi EAD, né? A distância. Aí a gente trabalhava o fórum. Aí eu trabalhei com professores de educação infantil. Eu nunca dei aula de educação infantil, né? A gente acompanhou os filhos, só. Mas assim, aí a gente colocou uma situação problema lá para elas discutirem. E foi uma situação de preconceito. Se houvesse uma situação de preconceito na escola, como que elas agiriam? Aí 80% ou mais das respostas era assim, ó. Eu agiria com a minha prática pedagógica. Aí eu retornava com uma pergunta, tá? Mas qual é a sua prática pedagógica? Porque a gente tem que saber qual é a prática pedagógica para saber como é que a gente pode fazer. Minha prática pedagógica é muito genérico. Pode ser tudo e pode ser nada. Então, mas a gente viu... Mas o que a gente observou com essas respostas? Que falta formação teórica, metodológica para trabalhar essas questões. Então, é praticamente dos anos 90 para cá que os cursos de história, por exemplo, começaram a colocar a disciplina História da África. Não tinha na matriz curricular. Quando eu fiz curso de história, eu não tive História da África. Nós pedimos que a gente tinha a disciplina eletiva, nós pedimos História da Escravidão, que o professor Bento trabalhou com a gente na época, mas não tinha História da África. Inclusive, no curso de história, quando a disciplina entra nos anos 90, foi trabalho do professor Bento para incluir a disciplina. Na época, a gente foi até pioneiro porque a gente colocou antes da UDESC, da UFSC ainda. A gente colocou. Inclusive, Itajaí tem uma lei municipal de 96 que é negligenciada, né? Que já em 96 foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores de Itajaí, que foi trabalho em parceria com o Movimento Negro de Itajaí para incluir História da África e Cultura Afro-Brasileira no Currículo Escolar do Município, já em 96. Já são 21 anos. Já está a maior de idade ali. Pode casar e tudo, né? Pode casar no civil. A Fátima acompanhou, né, Fátima? Aproveitando aí a história da lei, agora no tempo do século XXI, né? O Movimento Negro tem todo esse histórico e a Prefeitura de Itajaí não coloca mais no Currículo, né, na grade a questão do 20 de novembro, que não é só o 20 de novembro, né, mas todo o histórico do Movimento Negro em Itajaí, como trabalhar a questão, né, do negro em Itajaí ou, enfim, a sociedade. E isso é o implicador em termos aqui. O Movimento Negro com a Secretaria da Educação no município para poder voltar uma lei. Então, assim, a nossa história é um dia a dia. E quando você falar, a professora, se ela pudesse ser assim, ela também não tinha o engajamento que talvez naquela época não fosse tão tão bom, né, a associação da religião e da história poderia ter que ser até pior. bom, né, então eu acho que hoje entrando nessa sala e vendo com vocês jovens já com essa estudando, né, querendo saber da África e de toda a história do negro, isso me dá um... é um ganho, né, muito bom, né. Eu quero agradecer e dizer que o Chico é um parceiro muito bom, né. E temos aqui, né, a galera que acompanha o nosso grupo aqui, mas é muito difícil, né, é muito difícil. Eu estou agora na luta da questão da saúde, né. A saúde da população negra ela é específica, né. Então, nós temos as nossas especificidades, mas como tratar isso se o doutor, né, ele não foi formado. E aí, nós temos que entrar onde? A formação na medicina. E o negro para entrar na medicina, vocês sabem, mesmo que não pode ser muito fácil. Mas eu estou ali batendo na tecla e essa tecla ela não vai durar. E é interessante, gente, porque o curso de medicina na Univari, por exemplo, tem antropologia. Eu não sei como funciona, mas tem. Acho que é tão importante essa abertura que é a tela para os jovens. O ano passado eu participei, dependendo do império, não sei se tem alguém que eu não sou muito que fizeram uma doença. Acho que vocês estavam... Então, é oportunidade, jovens, vocês conhecem a real história do Brasil. Então, vocês vão pesquisar livros e bibliotecas, não sei se vocês puxam, eu escuro, saber a história dos verdadeiros negros que são excessivos, que foram excessivos, que foram personagens importantes na história do Brasil. Mas o que a colega falou não é divulgado porque não se fazendo da raça branca, mas por outro lado acho que falta um pouquinho de empenho da nossa parte. Eu vou ser até interiorizando, não sei se eu posso contribuir nisso, mas é importante que vocês busquem, busquem e coloquem em evidência a história desses negros. A Luiz Lama, quem conhece a Luiz Lama, Machado e Assis todo mundo conhece, o Ibarbosa todos conhecem, mas tem outros. Joaquim Maguco foi negro, na época dele casado com branca e branca da autossociedade. Então são histórias interessantes que tem que trazer à tona e fazer, não, essa é a verdadeira história do Brasil, o negro e o branco. A Luiz Lama, a Luiz Lama, a Luiz Lama, a Luiz Lama, e aí tem toda uma imagem linda e maravilhosa e extremamente branca. Não tem um negro em todo o site. E olha que eu olho o site da Luiz Lama, agora fizeram uma chamadinha que aparece lá. Ah, é? Da 30, mas eu já fui muito feliz em saber que a coisa está crescendo aqui dentro e que a gente possa estar trocando cada vez mais. Aproveitando a oportunidade, em casa a gente sempre debateu muito sobre questões raciais dentro da minha família. Eu venho de uma família majoritariamente negra, dentro da minha própria família eu não era considerada negra. Eu tive que dizer para ele, não, eu sou negra e eu vou entrar dentro do movimento. Ah, mas tu não pode. Por que tu vai fazer isso? Porque eu tenho toda uma história. Eu sei exatamente a minha árvore. Então eu vou lutar por ela. E hoje, quando eu debato sobre isso com a minha mãe, ela fica muito orgulhosa. E hoje, ver pessoas negras dentro da universidade não é a tua. É porque teve outras pessoas antes. Então hoje eu vejo você, vejo o senhor. Se a gente está aqui estudando hoje sobre a história da árvore, não é a tua. É porque vocês lutaram de uma forma ou outra. E aí tem a explicação, né? Eu acho que identificar, quando o Chico fala a questão da criança, né? A criança, o cabelo é ruim para onde? O cabelo, você não come cabelo? O cabelo é saudável? Não. O cabelo é encaracolado, é o cabelo crespo. Você está aqui transando. Aí, mas que lava o seu cabelo? Como? É normal? É normal? Não importa se você comprou, se você botou uma igarra, se você está de um amigo do outro, é seu, é um mistério, é super legal, é uma questão de bocha. E aí, essas questõezinhas, a gente tem que, eu costumo, a cada universidade do meu infantil, foi eu lá com um presentinho do que é um boneco no negro. Você vai subir, lá em casa, eu estou. É. O boneco no negro. Por quê? Porque as crianças, elas têm que ver essa diferença, elas têm que conhecer que existe, que o negro tem o nariz chave, que ele pode ter o nariz fino, que ele pode ter os olhos mais arregalados, que a pigmentação pode ser mais forte, ou não, mas a identificação é linda. É linda. Por isso que a Fátima está falando é importante, porque no país como o Brasil, no Ocidente, sempre se trabalhou a estética do homem ou da mulher branca. Então, essa é a dificuldade. Agora que a gente começa a achar no mercado, por exemplo, bonecas negras, eu até então não achava, não tinha. Então, é esse estranhamento, você imagina, uma menina negra tendo que brincar com uma boneca loira, com uma coisa que não tem a ver com ela, e aí vendo na mídia que ser bonita é ser assim, eu me recordo assim, eu estava pesquisando para o mestrado, na época, mexendo com jornais na década de 20, aí aparecia a poesia, aí estava assim, o título da poesia, branca, pálida e loira. Então, você começa a ver como essas condições de estética vão sendo construídas. Outra coisa, existe também uma dificuldade, às vezes, trabalhar na escola, que é isso que foi comentado agora, que é a questão de identificação da criança também, não, mas eu não sou negro, minha mãe disse que eu sou branco, que eu sou moreninho, né, então, aí, o que é um desafio, e tem, muitas vezes, a questão da intolerância, sobretudo, você conseguiu ter, trabalhar a questão da religiosidade, porque religiosidade africana, na realidade, com o ponto de vista meu, talvez, ela não é só religiosidade, né, ela é ligação familiar, então, assim, se pode ir lá na cultura judaica, etc, no cristianismo, falar assim, se voltar a ave genealógica de Jesus, vai para onde? Lá em Davi, vai para lá em Noé, Moisés, não sei o que, tá, em África também, se vai buscar a ave genealógica de um orixá, vai parar na minha família, porque ele é meu ancestral, tem a mesma ancestralidade, e, não quer dizer que a mesma, né, mas tem essa ancestralidade, tem um outro aspecto interessante, se a gente quer conhecer filosofia africana, tem que conhecer o mundo da religiosidade, né, já conversei isso algumas vezes com o Bento, tem um, uma forma de pensar, que é africano, né, que é muito interessante. Tem um outro que é também, que é a questão da, o que é mais fácil, né, para o pai, que é branco, e a mulher é negra, e o filho, né, tem todas essas questões, né, tem toda essa tonalidade, tem o cabelo que não é, crespo, e aí, é, como é que eu, é, vou colocar para o meu filho, eu quero que o meu filho parte por todo esse viés, então eu facilito para ele, não, vai pelo caminho, vai pelo caminho mais fácil, porque as portas não estão bem, né, então nós temos todos esse sofrimento, né, de trilhar, e que não é fácil, né, agora, tu bate ali, pode ser um doutorado, mas quem sabe, eu costumo usar o exemplo, eu tenho uma profissão, saio muito com uma colega, ela é loia, tal, cabelo, é, miso, e olhos feios, então, nós batemos juntas na mesma porta, ela é a doutora, e eu sou empregada, né, então, aí ela, ela é toda tímida, toda quieta, e aí ela, e aí eu vou na frente, e faço todos os discursos, e você já sabe que eu vou montar, e em casa também, a gente sempre teve ajudantes, as crianças, e tal, e não por, por querer ser, mas sim, só a maioria foram pessoas trancas, e aí, na hora que batiam, a dona da casa está, quem é negra, a dona da casa está, então, tem essas questões que a gente tem que saber lidar, e não agredir, mas ser firme, né, de posicionar, na hora certa, na hora certa. Eu queria, eu sou José Luiz, sou amigo da Fátima, sou professor de História também, e eu dou aula no nosso palco, a gente para a Guadalha do Bonnetto, e o que contribuiu muito para esse processo de, da falta da integração, da etnia, do contexto sociológico, é que eles desconhecem, a história boa, do mesmo, é, sempre que eu inicio algo com eles, eu tento fazer um quebra-gel, então eu digo assim, olha, vocês sabem o que vocês falam africano, vocês falam uruguai, vocês sabem disso, ah, mas como é isso, bunda, tuti, cafuné, posso ter café? Café é da Etiópia? Eclópolis. Sabe onde? A Etiópia. Então você faz um link, entre uma, você desvestifica uma realidade de tortura, e o enfrentamento que se gera o tempo todo, entre os dois, e você encontra um ponto de apaziguamento, e isso tem que ser, essa parte também tem que ser introduzida nas escolas, porque assim, você pode não saber muito, mas todos sabem que os africanos foram escravizados e vieram para o Brasil, pois bem, esses indivíduos, quem é esse negro? Ah, o jovem negro é o que mais morre, por exemplo, mas quem é esse indivíduo? É o Jefferson, que é um inglês, qual a idade dele, qual é o trabalho dele, essa individualização é que não acontece muito, ela acontece quando é um atleta, ou quando é um personagem famoso, uma figura pública, mas quando você coloca o negro e o branco, talvez perde igualdade, já a partir daí, é que a descoberta vai vir, vai se desvestificar, porque esse porém, de que quando o negro veio para cá, ele passou pelo Cativeiro, passou pela senzala, esse é um assunto que ele também já não, também ele já quebra um pouco, porque hoje o negro também está aqui, suponhado, se eu posso traduário, então eles também tem que ver que o negro tem, que ele consegue isso, porque se ficar também sempre colocando num grau menor, como dependente de uma cultura, maquiagem, no Egito, pronto, não é a francesa, não é a ponta, então você começa a colocar num grau de igualdade, e isso precisa ser, não é uma questão de currículo escolar, mas é uma questão da sociedade buscar mais isso como um todo, porque a escola reflete a sociedade lá fora, então ninguém está cobrando que se fale do bem, você chama de mimimi, e é esse mimimi que está suprimindo, quando está tendo uma, acho que está voltando um tempo, uma lei já estava implementada, agora você revoga, por quê? porque tem alguém que está apoiando também isso, então essa questão toda, ela tem que fingir desde, está que nem assim, a baiomi, por exemplo, parece que já estava definido que era uma boneca, esses dias ela voltou a ser uma boneca de voodoo, ela voltou a estar ligada à magia negra, poxa, a gente já não tinha definido esse assunto, quer dizer, já não era uma boneca, então esse desconhecimento, que é bom, também leva a essa demonização, assim como na religião, que é em resumo, tudo em Exu, poxa, vamos aprofundar isso mais, e nem sabe quem é, e nem sabe quem é, então esse desconhecimento, que é o africano, ele também afasta muito, mas eu vou pontuar um pouco mais, não é só o branco que não conhece, o negro brasileiro também não se vê como africano, afrodesco, mas africano, o americano já, até voltando na questão pontual de hoje, já se vê como africano, já sabe que veio da Nigéria, já sabe que veio do Congo, e o gueto dele é visto como africano, brasileiro, depois dos anos 80, com aquela coisa do negro é lindo, e aí, começou a se identificar mais, mas tem que voltar à ancestralidade, voltar à sua raiz, para mostrar, como ele falou, a questão, as coisas boas, a tecnologia, por exemplo, e assim, o gestão, ele falou assim, mas é verdade que a navegação para os árabes, a bússola e tal, for, sempre trouxe uma coisa também positiva, claro, né? A ideia até do meu trabalho com a África, na disciplina de África, na graduação, é um pouco nessa perspectiva, né? Até eu brinco com os anos até em economia política, eu falo assim, olha gente, entre o século 7, até o século 15, o comércio internacional passava por onde? Ásia, Oriente Médio e África, a Europa estava fora desse processo, né? Até para a gente ter esse entendimento, a seda chegava na Europa, chegava, mas chegava por onde? Chegava pela África? Vinha direto da China? Né? Então, esse intercâmbio de cultura, de comércio que existia, de tecnologia também, que é interessante a gente trabalhar para desconstruir esse discurso e mostrar que, né? Mas, a grande dificuldade na escola, às vezes, até pelo professor de história que ele, né? Muitas vezes ele quer, ah não, vamos fazer diferente, daí ele faz uma discussão que a gente tinha nos anos 90, que é coisificar o africano, né? Ah, ele foi escravo, tadinho, eu estou denunciando, aí eu estou fazendo aquilo que Jacó Glorender foi criticado, eu estou coisificando o africano, quer dizer, não foi ele que conquistou a liberdade, foi o homem branco que concedeu, né? Então, é esse caminho que a gente deve evitar e trabalhar o quê? A liberdade foi uma conquista do africano com toda a negligência do Estado brasileiro, né? Porque o Estado brasileiro indenizou, né? A partir de 1870, não os escravos libertos, indenizou os proprietários. E daí a gente vem falar, né? Aí vem o menino chegar na graduação e falar, eu sou contra cotas. Eu também seria se o Estado brasileiro não fosse negligente. porque foi desigualdade produzida pelo Estado. Decreto-lei do imperador que proibia escravo, liberto, alforreado de frequentar a escola. Depois a Constituição republicana fez o mesmo. Quem era cidadão? Ó, tu pensas em cidadania, Estado e Direito. Quem é cidadão? Homem com mais de 21 anos alfabetizado. Então, o homem e a mulher afrodescendente, a, aí vamos dizer assim, a mulher branca também foi o quê? Excluída do processo. Então, o Estado brasileiro gerou uma dívida, assim. Eu acredito nessa ideia de dívida. É que após a, o, a, a, a palavra, após a, a abolição, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, as leis, elas foram criadas de certa forma pra, é, afastar os negros da sociedade. A gente vê isso bastante, principalmente os dados da época eram bastante, assim são, os dados são bem expressivos. Samuel, eu fui do direcionário aqui da Univale, da, da Universidade da Univale, aí, quase 15 anos isso. Esse foi um. Então, o seguinte, ganhamos ali uma disputa acerrada com o JS ali, e aí o professor Bento me cobrou depois lá. Samuel, quando é que o senhor vai fazer um debate sobre cota de negro na universidade? Quando? É, quando? Tá, vai fazer. Aí, vai ter que fazer por isso. Eu digo eu, porque Fátima, a gente era 15, né? 14, branco, né? Aí, quem teve que fazer fui eu mesmo. Eu tive que ver espaço, tive que ver os debatedores, eu tive que ver a água, eu tive que ver as férias de comunicação, e daqui a pouco eu me chego lá, numa reunião nossa, lá, de setores, do DSE, não, nós vamos dar esse pacote pra pobre, não precisa pra negro. E eu tocando lá, toda aquela estrutura sozinho, lá, eu tive que bater na mesa, eu tive que debater na mesa. Ele estava lá, já tocando, já, porque nós estávamos justos, né? Então, é o seguinte, chegando agora, eu cheguei lá sozinho, tive que bater dois, dois debates aqui, com uma oposição interna do diretório inteiro. E chegou um tempo depois, um amigo meu, me deu ação mesmo, que não viu lá no site da Univalley, que nem a Univalley apareceu. Não mandaram um representante, né? A educação vai dar como um prejuízo, né? Daqui a pouco, estava lá, a universidade da primeira, fazendo um debate sobre o quadro de uma universidade. Foi a universidade que fecha. Até isso, eles fizeram com a gente, tá? Nesse enfrentamento que nós fizemos aqui, foi um debate, fizemos dois aqui, tá? Mas, olha, gente, era uma dificuldade grotesca, gigantesca e animal, sabe? Ter que enfrentar a reitoria, ter que enfrentar o presidente do DECEL, o vice-presidente, o tesoureiro, o diretor-geral e o da setorial lá do esporte, da cultura, e depois do outro lado tem o JS que enfrentar também. Aí depois veio também o pessoal do direito, que não tivesse debate também. Eu, com 50 catástrofos populares de dentro, panfletial, entregando panfleta aqui, levando porrada do esforço maior da Univalley. e no fim acabamos fazendo aquilo de qualquer jeito mesmo, dependendo de qualquer coisa. Pra ver, e hoje a gente fica olhando como esse Brasil vai retroagindo nas coisas, entende? Que a minha militância não é tão velha assim, e a gente quase chora. Quase que chora, quando vê o Bolsonaro da vida despontando em favela aí. e só pra falar um pouco da minha militância, um pouco aqui na Univalley, né, cara? Da minha passagem breve aqui, que fiquei mandando nesse DC da Univalley, e teve que ser depois. Acabei discutindo com essa universidade toda aqui, e falaram, não, sabe? Aqui não é o teu espaço, vai em completo espaço em outro lugar, porque a tua ideia não me enrola. Mas olha, e te falar que não mudou muita coisa não, tá? Você ainda bate de frente sendo aluno e negra, você ainda toma, é complicado. Olha, eu sou acadêmica do curso de Direito já vai fazer cinco anos. Se eu falar pra vocês quantas vezes eu já vi um debate relacionado à afrodescendência no Brasil? no curso de Direito? Dentro de sala, falar sobre cotas? Você esquece? Eu posso dizer que eu, posso dizer que eu fiz aqui, dois aqui dentro, lá aqui mesmo, e sozinho. E o preço foi alto depois, né? Porque dava pedrada depois, Eu fiz dois aqui. Posso fazer uma pergunta coletiva? Cota, a visão de todos, não é um presente de grego? Nem de longe. Nem de longe, tá? Não é como o professor está dizendo. O senhor está vendo do lado como se fosse uma esmola. E é um direito. Não, não é uma esmola. Não, é uma... Eu estou dizendo no sentido. Ela sozinha, eu tenho de confusão, ela sozinha por si só, ela não quer dizer nada. Sim. Ela sozinha, isolada ali no contexto de universidade. Não tem participação. Deveria haver acompanhado de outras políticas também, como essa nós estamos tendo aqui agora. Ela, a cota por si só, ela diz coisa linda. Ela tem que vir alavancada, em uma encada com um debate um pouco mais profundo. Ela diz assim, ó, porque muitos veem assim, ah, é esmola. Não é esmola. É o que você está dizendo. É uma reparação de 300, 400, 500 anos de esporação em cima da gente. De atraso, né? De anelho, de acesso negado. Então, eu também fico muito chateado quando vem negro. Aí eu não quero esmola. Não, isso não é esmola. Isso é acesso. E nos foram negados, né? O meu pai não teve acesso nenhum. Meu avô não teve acesso nenhum. Enquanto muitos tiveram acesso, né? Estou falando da sua geração, um branco. Não, meu pai foi delegado, meu pai foi juiz, meu pai foi atendista, meu pai... Eu tenho acesso, né? Os seus deputados não tiveram esse acesso. Então, cota, nem indica nenhum de um deputado seu balde, bons nomes. Não é esmola e é um direito nosso de todo negro de votar por ela. Eu fico muito envergonhado quando o negro fala que é um negro, o negro pode até dizer que é mesmo. Tem todo o direito, tem o privilegiado. Não, eu fico quanto é o privilégio que você está tendo aí. Eu, eu voto no tritilégio, né? Eu digo, o consumo não é esmola. É um direito nosso que nós devemos estar lutando por ele até hoje. E é viável, né? É um direito que nós devemos estar lutando. Não é um decante, eu imagino. Vou falar pela experiência que eu tenho lá porque é o primeiro manuço do Alta de Coré. Nasce numa classe média e tem lá porque vai ascendendo a classe média alta. Aí você vai pra Disney, você passa férias em Miami, você faz, você é bilíngue com 13 anos de idade, aí você tem as opções, né? De fazer um preparativo pro Enem e de pagar por isso e de fazer o ensino médio todo particular. E depois o privilegiado é o pobre que está pedindo o pão. Então, há uma distorção de valores. E você não está se colocando, está numa ilha, na verdade, né? porque tudo que for pedido a nível de educação tem que ser apoiado pela sociedade brasileira como um todo. Não só o negro deveria ter quadro, mas muita, muita parcela da população deveria ter quadro. Por renda, por etnia, por deficiência, por morar longe, por não dar acesso de um urbano pra que você vai estudar, pela tua casa que pega enchente que você perde tudo, também deveria receber uma pauta por isso. Só que o povo que rege isso, ele não tem essa necessidade. Então, quem fala mal do rosto da família que não passa fome? Quem tem luz? Quem não tem um fogão além dentro de casa? As pessoas moram oito quilômetros do Rio São Francisco que estão em banho de caneca no nosso país. As crianças se prostituem com doze anos por cinco reais com o teste. Cinco reais. Aí, quando você perde acesso ao estudo, não morde. é privilégio, ou é uma esmola. Quer dizer, acesso nunca é esmola. E essa representatividade de cota está onde? No filme americano que tem cota contra o negro, então você vê, você se espere nele. Está na política, aplica o presidente negro com 20 milhões de negros só no país. O Brasil tem mais de 100 milhões de negros. Quantos delegados que você vê negros, quantos prefeitos, 5 mil e 500 em cidades. Eu fiz essa pesquisa. Não chega a 500 em cidades que tem um prefeito que se diz negro com o afro-descendente. 5 mil e 500 em cidades. De todos os delegados que você vê da região dando entrevista na televisão, quantos são negros? Agora vai no presídio. E vê quantos são presos que são afro-descendentes. Então há uma espalho com relação a isso. E a cota vai descender o que é a educação. Todo mundo vive dizendo que a educação é o único caminho para se mudar alguma coisa. aí quando o cara resolve não, vou deixar o fuzil aqui vou parar de matar gente eu vou lá estudar não. Privilégio. Complicado. É complicado. Complicado. E aí vocês vejam, né? Se fosse um Estado falido que não tem dinheiro mas o nosso... eu vejo lá a questão do picota só para entender aqui com o senhor é... se nós tivéssemos uma questão de um ponto da água dentro da nossa sociedade ela não existe ninguém. Como nós temos toda essa disparidade entre classes e raças e étnico e tal então ela vem para contribuir. Quero abrir um leque na questão de cotas aqui para quem não sabe eu nasci no Rio de Janeiro, né? Então eu acredito muito que a cota ela é muito importante para o negro porque assim as pessoas brancas normalmente ou a sociedade eles nunca enxergam a gente do mesmo jeito que a gente porque a gente vivencia aquilo. Por exemplo é muito diferente equiparar a realidade que eu tenho aqui no sul do que é a realidade que eu tenho no Rio de Janeiro. Por exemplo vou falar um exemplo bem clássico que todo mundo aqui vai conseguir entender que é sobre favela morro e etc. Quando você mora na favela quando você mora perto de proximidades assim de comunidade é muito difícil você ter acesso a educação você ter acesso a saúde acesso a coisas básicas do ser humano. Então por exemplo eu sei que num colégio lá eu vou ter o atrabalhamento de trânsito de locomoção Rio de Janeiro é uma cidade muito grande existe também o pessoal que mora em Niterói e vai passar para o Rio e também tem muito antigamente eu que sou de lá eu sei um pouquinho mais mas tinha a questão de a mulher negra ela ter muito a questão de ser doméstica ela ficar em casa para cuidar das crianças ou às vezes ter muito irmão pelo menos na minha família um exemplo pessoal a minha avó ela tem sete filhos teve sete filhos então a minha mãe foi uma das pessoas que teve que parar de estudar para que a minha avó pudesse cuidar dos irmãos e a minha mãe também cuidava dos irmãos e ela era uma criança cuidando de outras crianças então eu vejo o âmbito da cota porque por exemplo a minha mãe teve que parar a vida dela para seguir aquele caminho que era o único espaço o único viés que estava tendo a única realidade dela era que ou ela cuidava dos irmãos ou ela cuidava dos irmãos ela não tinha uma opção assim não eu vou estudar não eu vou trabalhar que nem hoje em dia eu por exemplo daqui uns anos eu vou poder dizer para o meu filho assim vai para a escola a minha mãe não teve essa oportunidade então é muito difícil com uma pessoa branca ou alguém que está de fora entender que o negro ele passa por essa dificuldade dentro do seu próprio meio ali de convivência porque ele não vai crescer num lugar alto às vezes ele vem de lá de baixo a mesma questão vem do pessoal que está lá do norte que vem para cá em busca de emprego todas essas questões de locomodidade de questão de desigualdade de questão financeira é tudo um fator que vem ao meu ver sobre a questão de cota porque você não tem acesso você não tem dinheiro você não tem educação para chegar naquilo você não consegue estudar é muito diferente eu querer comparar uma pessoa tipo eu aqui no Sol tenho muitos amigos brancos que conseguem ter cursinho estudar pagar vestibular é um vestibular de mil reais mil e quinhentos enquanto não está trabalhando ou está recebendo uma mesadinha dos pais eu não eu já não tive esse privilégio para ele para mim para eles eu vejo assim como um privilégio porque eu não tive isso eu tive que trabalhar eu tive que estudar e ao mesmo tempo que eu trabalhava eu fazia as minhas coisas em casa então é muito diferente eu querer comparar a realidade de uma pessoa que teve acesso a todas essas oportunidades comigo que não pude ter nada eu estudei ensino público sempre até tive aula com a professora Salete que é maravilhosa então como ele falou sobre a questão de pessoas negras pessoas qualificadas eu não posso reclamar sobre isso porque a minha professora foi maravilhosa e ela sempre pegava muito no pé das questões negralistas então era maravilhoso e eu ainda dei sorte de estudar no Antônio Ramos e ter três professoras negras então foi maravilhoso mas assim é uma coisa muito necessária hoje em dia assim que nem o senhor falou sobre questão de ser privilégio ou não eu acredito que não é um privilégio é algo assim muito necessário para nós porque quando você se dispõe a olhar a realidade do outro você consegue enxergar aquilo que você não vê se você não souber que a pessoa está passando por aquilo às vezes você vê alguém por exemplo eu hoje em dia não dá para falar que eu vivi tudo isso que eu vivi ou tipo olhar para o meu pai para a minha mãe hoje em dia e tipo ver que a minha mãe não tem um ensino completo que meu pai não tem um ensino completo que a gente tem uma casa bacana mas que a gente passou por isso tudo prata aqui entendeu tipo às vezes as pessoas saem de lá para vir para cá por causa de oportunidade então a cota eu acho que é eu acho não é um meio assim de oportunidade até porque existem as cotas sociais que o pessoal reclama que negro se aproveita de cota e que negro passa na universidade roupa vaga de pessoas brancas mas não é bem assim porque se a gente parar para analisar acho que eu e a Monique fizemos esse estudo aqui na Univale não tem muitas pessoas brancas até tem mas assim é difícil de encontrar as mesmas coisas a gente andou pesquisando nas universidades universidades aqui do lado a gente enxerga o negro mas ele às vezes não se enxerga como negro aqui é tudo muito desmistificado tudo muito vago a pessoa ainda não tem aqui no sul eu vejo muito a diferença entre aqui e lá que a Mirella não estou vendo ela aqui mas ela pediu para eu dar uma referência em uns alelos daqui do Rio de Janeiro das minhas experiências em si aqui não tem muito a questão de tu se enxergar como negro de você entender o seu espaço você entender sua cultura você entender sua fala você ver o que é samba o que é reggae o que é rock que tudo veio de África que não é coisa que é assim tudo criado por branco tudo em vezamento branco né essa parte do regionalismo é porque somos minoria aqui né mas também o aperturamento ele é muito mais forte aqui estão as colônias né você tem Nova Veneza Veneza na Itália que é Nova Veneza você tem Blumenau pega a BR Vale Europeu você chega em Blumenau é o Parque Europeu então para uma minoria que já não é enxergada e que também tem dificuldade de se reconhecer é muito mais sufocante né o índice chega a 8, 9% de negros de Santa Catarina que no entanto quando foi para a Salvador foi da onde? Santa Catarina ah é lá no sul né é lá no sul mas em especial foi Santa Catarina a gente nem imagina né tem pessoas que se perguntam ah tem negro aí? tem negro? mas aí volta a individualização quem é esse negro? é um negro católico né quer dizer é um negro que pratica a cultura do branco é mas é um estímulo específico é um cidadão assim e eu queria deixar já uma pode fazer uma fala sobre isso talvez esse acontecimento venha muito do que? hoje se fala assim aqui não há diferença todo mundo é igual isso não é verdade eu não sou igual a ele você não é igual a mim quando você bota todo mundo como igual significa o que? que todos são capazes da mesma forma e quando você reconhece as diferenças você entende poxa você não vai consultar uma corrente com uma pessoa que não tem pernas então você tem que dar acesso para que ela possa competir em igualdade é isso que tem que se entender competir em igualdade o Brasil recusa muito números 73% dos 60 mil homicídios são cometidos contra negros é um genocídio negro quando fala isso a gente cai a onda de novo é o único país do mundo que não se reconhece ao racismo se eu perguntar na Univara inteira em Itajaí inteiro no Brasil inteiro ninguém é racista hoje no Brasil não tem uma pessoa presa por racismo ou injúria isso tem um socialista americano que ele ficou ele veio do Brasil contando que não é o único país do mundo que não tem racismo tu usa drogas por anos e tu não é viciada e todo mundo está na lã ou não está feliz então tu vai se acostumando com esse tipo de situação e não reconhece as diferenças no meio disso tudo então as pessoas tem que ter medo de falar aquele ali o negro ali o rapaz ali o moreninho como se chamava o negro fosse uma coisa ruim é como se fosse uma coisa ruim entendeu então essa questão de se ver como diferente também o negro quer estar muito igual ele dando igual ele está tranquilo ele está numa zona de conforto o negro é aceito quando ele quando ele não expõe nada dentro dele fala que tu é de banda fala que tu é de banda fala que tu é de banda de movimento pronto né macumbeiro virou macumbeiro né tá entendendo quer dizer volta pra África então tu não quer eu não quero ser africano voltar pra um lugar de pobreza um lugar ruim tô me mandando pra onde quer dizer essa é a identificação do diferente como um ponto é sempre voltar nesse ponto leva isso pra vida assim a diferença existe ah eu sou igual calma aí são diferentes tem que ser entendido tem que ser compreendido se colocar muito assim também quando o negro quer estar muito na igualdade ele acaba esquecendo ele acaba esquecendo ele acaba deixando até a luta pra trás e muitos que são assim você até viu mãe ouvi o cara falando assim eu nem sei se o Ronaldinho se identifica como negro eu nem sei se ele porque já acendeu então aquela luta ficou pra trás o que não se vê mais como diferente ele já se integrou compreende? o branqueamento da sociedade hoje se dá por isso ah não tem mais diferença você não tem diferença então pega os números aí você vê uma diferença mas tem que enxergar essa diferença também tem que chamar assim é o negro sim veio da África sabe tem uma africanidade ali quando você quer aculturar acaba sofrendo mais esse desnível e isso embora no Rio de Janeiro que nós falamos hoje é uma população majoritariamente negra ou afrodescendente mas se tu vê falando isso em questão de luta de movimento social é pouquíssimo é pouquíssimo vamos falar de comunidade você vê a favela reunida em torno do racismo só quando a polícia mata você vê a comunidade negra cobrando mais representatividade no governo legislativo até mesmo na Globo vamos dizer assim você não vê esse engajamento tem que surgir mais de se ver como diferente é que ele se ele se inseriu aí você tem o golezinho mas você não tem o genocídio negro por exemplo a pessoa tem medo de falar sobre isso é que o movimento negro por exemplo passeado a gente não vê porque talvez a gente tem medo de se identificar com aquilo então a identificação aqui no sul é esse o grande problema é difícil você chegar num banco com black power entendeu 3, 4 negão todo mundo de black power pronto talvez segurança pode contar você é doado você é doado você é doado tem que se enquadrar nos padrões é tem que deixar de se enquadrar nesse padrão deixar de dizer o seu igual e se ver como diferente né aí a gente vai começar a se empurrar mais então é assim por isso que o negro americano nessa postura que tem hoje né nesse enfrentamento ele só foi unido batendo de frente contra a galera que estava lá manifestando no entanto que teve uma represária física mesmo até porque lá salvo engano os dados eles tem 25% da população carcerária 2,5 milhões e desses 40% são negros de uma população de 12% nos Estados Unidos que é negra ou seja 40% da população está presa no carceramento em massa totalmente e tipo é um absurdo sabe e no Brasil não é tão diferente disso tudo bem lá a segregação é muito maior mas aqui dentro ela é velada a gente não tem o costume e quando a gente quer falar sobre ela as pessoas não, isso não existe é aquele famoso discurso do Casa Branca Sem Zala para quem conhece que olha o Brasil é um exemplo de país como se não existisse aqui a discussão racial não existe a gente criou um novo tipo de ração ao meu ver foi isso que o Gilberto Freire tentou fazer no livro mas é é muito complicado quando a gente vai discutir racismo nas instituições primeiro que o acesso do acadêmico aqui dentro já é complicado e quando se fala em cotas então né é como se fosse um absurdo não esqueço que o meu primeiro dia de aula o meu primeiro dia de aula de constitucional a professora soltou a palavra as cotas e uma aluna branca soltou a seguinte coisa basta ser negra e pobre que eles dão vaga para entrar e é mais ou menos esse o discurso que é pregado na instituição e eu tenho alguns dados que eu adoro dados acho que em 2016 a quantidade de alunos negros de 26 mil alunos da Univali era 740 740 de 26 mil eu sei que aqui é pequena a quantidade de negros mas assim não é tão pequena a ponto de não se dar acesso a eles a vida inteira a gente estuda normalmente é um negro quando eu entrei que era 1% é 0,42% tá lindado 0,42% não é nem 1% é 0,42% eu sou da época dos anos 90 minha época eu fui 0,42% eu falo é uma luta os movimentos sociais querendo ou não eles trouxeram eu falo quando eu estava estudando porque o meu texto ele fala sobre representatividade negra e eu estou encontrando dificuldade principalmente em conversar com os professores sobre isso do meu curso porque eles não tem ciência não sabem e vê que tipo um professor com doutor pós-doutorado e eles não fazem ideia da própria tipo assim da própria história do Brasil e tipo isso pra mim é muito deprimente o que eu estou fazendo aqui sabe o livro que nós usávamos aqui pra comunicação em massa o MyCapt o que? o MyCapt sabe o que a gente é um cineasta a Lene Redenthal a cineasta do Rico eu fiquei aqui uma hora quase vivendo a Lene Redenthal eu fiquei aqui estudando a parte de publicidade e propaganda do império nazista eu usava como modelo eu estudo com professores que falam que bandido bom é bandido morto traduzindo bandido negro morto é bom pra sociedade branca não mudou tanta coisa eu queria falar sobre uma questão que o o colega falou que é a questão de dar continuidade a religião a religião branca e tal eu tenho ido nesse justamente agora mudei essa política estou com uma uma forma diferente eu frequento os grupos bíblicos da Igreja Católica eu fiz um estudo na nossa religião nas mais variadas religiões então eu estou frequentando a religião católica estou frequentando os espaços onde é menos visto menos menos falado justamente para colocar isso para discutir para contrapor porque é nesses espaços que a gente tem que ir abrindo a mente desse corpo e uma outra coisa que aconteceu recentemente com dois colegas que foram para o congresso são muito brasileiros aí saiu para o jantar os colegas voltaram dois negros e a maioria do congresso eram pessoas brancas e aí eles entraram os dois foram barrados na porta do hotel e aí eles ficaram tensos na hora sempre foram feitos de surpresa e ficaram chocados emocionalmente e tal e o pessoal que tem mais dinâmica nisso não estava lá mas enfim aí eu liguei eles chamam o gerente conversam com o gerente e a gente não vê o coletivo de ocorrência e tal e aí a política do encontro foi sair dali e não e não dar continuidade eu estou de Brasília aqui a ONU continua em meio permanecem no espaço e fazem a coisa acontecer com o moço de repúdio com toda a mobilização para chocar mesmo e para mostrar que teve menos negros os dois são de Santa Catarina mas que tem que dar visibilidade a todas essas questões quando você fica focado e principalmente a pessoa que recebe que é preconceito e tal há todo um estado emocional de choque mesmo então eles ficam sem ação então tem que ter gente preparada para acontecer não, é aqui e a pessoa que disse que discriminou eu estou só usando a está só está ali ele é funcionário e está cumprindo ordem de política da empresa e aí o colega era nele e aí houve toda uma história assim aí a gerente não quis falar eu disse não ela tem que ir ela tem que estar aqui nesse momento não importa se são 10 horas da noite você tem que dar um jeito enfim então são essas questões que a gente tem que ir desconstruindo em todos os espaços eu não sei se eu estou certa mas enfim é um caminho que eu achei para contrapor a igreja católica as várias outras religiões né e a gente não está aqui para dizer o que é certo o que é errado dentro das religiões né igual futebol eu sou vascaína meu vasco está lá na raveira mas não quero fazer então é por aí eu acho que a gente tem que ir avançando cada vez mais fico de novo fico muito feliz e ele me fez um questionamento tem professor negro na Univale? eu acredito que sim mas não basta só ter ele tem que ser ali será que ele vai querer enfrentar isso tudo? olha eu fui até para dar um sexoal particular em Bom Leal essa questão foi colocada não tem aluno nem o professor negro nem o ar negro ele falou para mim assim olha vamos trabalhar essa questão aí como é que vai ser? eu falei para ele essa questão é delicada porque ele tem que entender que é um professor que tem uma outra visão da sociedade eu não vejo de cima eu vejo por baixo quando tu quer ser diferente dreadlock tatuagem se impõe não estou sendo aculturado é difícil às vezes até você vai falar eu sou professor de que? professor já o fato de dizer que é professor é desafiador é professor você tem que ser ensinado mas você sabe professor? eu sou professor eu sou professor queres me dar um pouco eu entrei no curso de história daí ah tu vai fazer faculdade? vou fazer o que? fazer história fazer história sabe esse tipo de colocação vai ser professor eu digo por que não é um problema isso? algum pecado então existe essa dificuldade e aí vocês vejam como é o preconceito também na região por exemplo no final dos anos 90 me convidaram para trabalhar numa escola em Brusque aí eu fui indicado mas na escola não me conheciam só falaram que era de Itajaí aí vejam o preconceito como caminha quando eu cheguei lá aí me viram e viram meu sobrenome aí o professor uma escola tradicional em Brusque olha mas esse nome aqui tem origem eu pensei em origem o que? assim mas até então a conversa era o seguinte vamos conversar com o professor vamos ver porque é de Itajaí porque esperaram outro estereótipo porque já estejam corrompidos aí quando eu entrei em sala de aula por exemplo já estava no quadro eu sabia meu nome já colocaram o Chico Peixeiro já começou assim primeira aula no quadro as meninas já escreveram então como essa questão do preconceito ela supera todas essas questões também e aí tem só uma questão que eu quero colocar também que aí como a gente falou na minha fala eu acabei nem colocando Freire por exemplo mas como isso vem lá de Von Marcius essa construção da miscigenação até Gilberto Freire a miscigenação era um problema para o Brasil Paulo Prado da família Prado lá de São Paulo que tem ligação com o Jornal do Estado de São Paulo que foi fundado pelo conselheiro Antônio Prado por exemplo ele vem participando da semana de arte moderna não vivia no Brasil morava em Paris aí no final dos anos 20 ele teve que voltar para o Brasil e escrever um livro para subir os negócios da família da família Prado que é a família tradicional em São Paulo ele escreveu um livro o retrato do Brasil dois pontos uma história da tristeza do brasileiro daí o livro todo ele diz que o Brasil o brasileiro era triste devido ao seu passado colonial ou seja o excesso de atividade sexual no período colonial que produziu a miscigenação no Brasil produziu um sujeito atávico cansado sem disposição aí vejam o que Freire fez Freire positivou a miscigenação ele disse olha o Brasil produziu um tipo novo ele vai tentar resolver o negócio de Ivão Márcio que passou pelo Afrânio Peixoto que era um médico eugenista de dizer o seguinte olha a miscigenação no Brasil não produziu uma sub-raça produziu um tipo novo brasileiro híbrido que na literatura vai lá no Jorge Amado a Gabriela o Pedro Arcanjo que é esse tipo novo mas qual foi a condição a perspectiva freiriana digamos assim produziu para além da democracia racial um silêncio um silêncio que só se falou em preconceito racial no Brasil praticamente na década de 80 lembro agora uma frase do Florestan Fernandes que ele dizia assim Gilberto Freire viu a escravidão da perspectiva da casa grande não da senzala essa é uma frase do Florestan então em certa medida no Neabe até eu estava fazendo o levantamento comecei a fazer o levantamento da revista Veja em 88 para ver como que tematizou o centenário da abolição então a gente vê entre idas e vindas ali né a talvez num momento quase único a questão do preconceito racial sendo levantado no Brasil naquele momento né então começou a se discutir essa condição na década de 80 até então foi uma condição silenciada né há tempo atrás o Pérez deu uma declaração dizendo ah mas nos anos 60 chamava a gente de macaco porque agora tem que pensar preconceito né aí eu comecei a imaginar olha esse efeito da ideia da democracia racial né como que ela produz essa e é claro tem a questão da ascensão e etc mas é interessante nós pensarmos essa questão de como se silenciou a temática né como se silenciou historicamente foi construído isso e ainda assim né o Freire ainda vai sacramentar essa ideia de um passado lusitano tanto que ele escreveu um livro né um texto de uma série de conferências que ele fez para o governo de Oliveira Salazar que é o governo entre aspas totalitário português né parecido com Vargas e etc ele escreveu um livro chamado O Mundo que o Português Inventou né uma vez até brincava com o Pedro e o Pedro uma hora dessas a gente tem que escrever O Mundo que o Africano inventou também já que o Freire escreveu o português vamos inventar vamos escrever o Mundo que o Africano inventou que a África inventou o Mundo também mas aí a perspectiva é uma né que se colocou e como isso produziu um silêncio muito grande nesse debate mesmo né das pessoas não o Brasil não se assumiu como um país preconceituoso acho que está se fazendo agora e como incomoda isso né aí vem esses radicalismos aí que a gente vê essas intolerâncias como que vai falar de candomblé isso aí é uma ofensa né e vem esses povos dizendo a família brasileira eu gosto tanto dessa palavra aí eu fico pensando mas que família é essa né eu não conheço a família ela estava lá no século XVI ela não existe mais então estão procurando o que aí né então é é muito interessante esse debate né não sei que horas tem finalmente né mas né como é interessante e gente deixa eu colocar um agradecimento a todos vocês também né pela riqueza do nosso encontro de hoje né porque até para quem é meu aluno tem que ser assim na sala de aula gente não precisa eu estar falando a noite toda eu me canso muito eu tomo duas garfas de água numa noite porque me deixam falando aí eu não sei se eu estou falando sozinho o que eu estou falando serve para alguma coisa mas tem que ser assim né assim a gente faz dialética né é assim só uma nem aquela nossa tem alguma coisa eu seria nessa questão de preconceito a minha filha ela é praticamente a origem dela é completamente alemã e a minha tia ela é negra ela é adotada e ou seja adotada ela pegou o nosso sobrenome o Votman que é alemão e teve uma vez que ela foi chamada para uma entrevista de emprego e ela colocou Josiane Cristina é ótimo e ela foi chamada e quando ela chegou lá que ela se apresentou e eles viram que ela era negra ela foi recusada na hora ela nem chegou a entrar para fazer entrevista e daí assim eu estava junto com ela porque eu também ia participar de entrevista só que para ela no setor e eu perguntei tá mas por que motivo ela falou assim ah é porque o cargo não é por pessoas negras e tal e eu falei assim tá e se é negro desqualifica ela então daí a moça ficou toda sem jeito só que para mim por eu ser nunca ter sofrido nenhum tipo de preconceito eu ver aquilo com a minha família foi muito pesado porque assim mesmo a gente sendo a gente é alemão tendo o sobrenome e ela sendo adotada a gente nunca disse em nenhum momento que ela não era negra ela cresceu com a gente dizendo você é negra você é adotada mas você é da família a gente deu essa identificação que vocês falaram que aqui no sul tem poucos a gente em nenhum momento disse ó você não é negra você é moreninha sabe é bronzeada em nenhum momento a gente fez isso e foi uma pancada daquela que você me viu quando eu vi isso e vocês falando disso agora eu percebo que olha mais por aí é não é boa né é branco pensa assim branco pensa assim ó bom já que não tá mais sendo focado nem queimado vivo não tem mais pra você isso não tem mais racismo e não é só assim não é só assim é adotivo vou aproveitar o capô e vou fazer uma coisa para o tio eu sou filho adotivo eu nasci dois dias eu fui adotado por uma família italiana aqui do sul sou catarina sou mãe então assim ó essa questão ela acho que toda toda pessoa tem essa identidade quer buscar essa identificação basta que deixem né essa identificação acontecer não é porque se foi criado por branco acho que a questão também é assim ó não se pode acreditar que o negro acha que todo branco é fascista isso também não existe ontem uma jornalista do G1 ela chamou de novo o link para se retratar porque ela tinha falado a palavra preto no ar quer dizer calma relaxa a gente sabe a gente sabe que é cidade a gente sabe que viajou o mundo todo calma essa questão se vê essa igualdade não tem diferença aparecer e é muito sutil né gente porque a minha esposa é afrodescendente então algumas vezes a gente já viu em loja vendedor atrás da gente eu estou junto eu estou vivenciando isso quer alguma coisa não, não só estamos dando uma olhada daqui a pouco quer alguma coisa tem algum problema no final da vontade de dizer tem algum problema porque eu não quero nada agora se eu quiser eu vou te chamar ela tem uma personalidade ela tem um orgulho muito grande só que eu fico impressionada porque ela não teve nenhuma pessoa negra próxima a ela para ela ter uma vivência com alguém assim sabe foi completamente uma família completamente de brancos olhos azuis toda a cultura alemã assim sabe e agora ela é casada com um italiano a origem italiana com uma menina que é branquinha o cabelinho bem caracolado e olha o e daí ela sai com a minha priminha e todo mundo pergunta sua filha mas ela é branca não é porque eu sou negro mas ele realmente tem ah é chega a reivindicar uma necessidade a natural a nossa necessidade a nossa necessidade a nossa necessidade a a a mas é gente é sutil e velado assim porque o nosso filho saiu uma mistura total né ele não tem cabelo loiro ele não tem olho azul né mas também não tem cabelo enrolado aí ficou uma condição que quando está comigo pergunta se é meu filho quando está com a minha esposa vendo se é filho dela então é então tem essa coisa justificar sempre é e é muito sutil gente uma vez a gente foi passear em São Francisco do Sul né dificilmente eu me invoco com a cidade litorânea porque eu acho que o litoral tem muito a ver com com a gente comigo sei lá mas assim aí a gente passou na frente de um café que a acho que era dona do café ela saiu de trás do café e começou a fazer assim ó pra olhar a gente porque tava um branco com uma negra e uma criança no colo ela foi eu acho que imaginando como isso aconteceu aconteceu Balneário Camboriú gente uma temporada assim sabe levando o carrinho do mercado nosso filho pequeno né no na no cadeirão ali aí daqui a pouco tu vê aqueles casais que paravam assim em estado de choque a gente se sente mal porque qual foi a experiência genética produzida ali você sente um experimento porque olham pra ti olham pra ela e olham pro filho sabe aquela coisa animal o que que deu no cruzamento é só pra gente ter uma ideia assim dessa dimensão né então como é que a gente se sente é essa a ideia porque daí também existe um outro tabu na sociedade que aí é o casamento interétrico também que é tabu sobretudo dos brancos como assim eu lembro um colega nosso na graduação o Marco afrodescendente aí um professor numa aula fazendo uma fala sobre o né contra o preconceito ele falou assim ó professor tua fala é muito bonita mas eu quero ver o dia que o negro entrar na tua casa porque tu pode dizer que não é preconceituoso mas o dia que ele chegar com tua filha ou teu filho chegar com o negro e dizer esse aqui eu quero casar com ele eu quero ver se tu vai continuar com esse discurso ele falou que quando chega na família né então aí o bicho pega né entre aspas eu não tive esse problema assim mas muitas vezes se tem esse preconceito né Matarelli tem uma colega nossa que é negra linda belíssima ela é doutora doutorada no IB que atua no campo da educação mental assessor no MEC e ela veio fazendo desenvolver um trabalho aqui pra pra Unesco na formação acho que tem uma formação de professores de educação e tal e aí a gente terminou de sair sair pra colocar o papo um dia assim né que a gente sempre trabalhou juntos e pelos efeitos e tal ali desse banco e aí ah vamos lá qualquer comida mais né né não vamos tomar uma massa então aí nós vamos naquela cantina e tem gente amarejada ali nos entrevermos tudo mal né então vamos ali tem uma massa boa e vamos lá né vamos eu de repente eu percebo ela ela sentou ali no praia da janela e aí ela olhou e cumprimentou as pessoas também não foi necessário entende aí aí que eu sabe aí a gente foi agora na sala entende é nesse nível que eu gosto e aí quando você estiver junto ali aí você vai sentir você sentiu né e a gente precisa estar junto estar nesse convívio e quando eu estou lá no dia a dia ali né e então isso pra mim foi bastante bastante forte porque revela né traz essa coisa dação sutil né é uma mas ela como uma pessoa preparada tem isso ela já impõe o respeito ali já parizou e foi lá tudo bem como vocês estão tudo bem vocês se sentem o comentou é verdade você conhece é legal não vou apresentar uma mesa não é nada disso não é nada foi simplesmente pra o caso não olhar porque assim você mora no condomínio aí você entrou no elevador social ainda tem isso né aí a pessoa te olha que você é empregado como é que está no mesmo elevador que eu social não era pra estar no serviço isso a gente até qual é que está distribuindo só um só um então eu termino a minha parte agora eu morava em São Paulo e prestava serviço era funcionário público prestava serviço para um advogado em dinheiro e ele falou em dinheiro e falou assim você vai em algum lugar que eu tenho uma correspondência pra pegar com o professor da Úsica e eu fui não sei quem conhece a vida da Pantolo um dos lugares móveis de São Paulo e quando eu cheguei no meu edifício tremendamente simples sabe alto luxo aí levantou o senhor que estava na portaria branco e eu falei eu quero falar com o professor de pau ele saiu abriu foi e abriu a porta do elevador ele era no primeiro andar subi fui recebido peguei a correspondência do elevador na semana seguinte a mulher dele falou José você vai em tal lugar onde mora minha mãe e você tem que pegar uma encomenda com ela que eu fui para minha surpresa o português era negro ele me mandou subir para levar meu serviço dá pra entender uma coisa dessa então eu obediente subi quer dizer hoje eu não subiria hoje eu sou rebelde então é só isso só outros dois fatores quem conheceu ou conhece o Juca Chaves famoso cantor eu nem sei o rico ele é de origem judinha há uns 18 anos atrás mais ou menos 15 anos atrás ele é mulher dele adotada em duas meninas negras e a mulher dele nos anos 70 eu os conheci a mulher dele nunca teve nunca quis ter o que ela dizia que ela queria deformar o corpo dela e passados uns anos adotaram o que? duas meninas negras dentro de uma família judia então é questão do coração é questão de uma interpretação é questão de amor Cristo sempre dizia amai a todos como eu vos amei Deus falou eu amar o branco porque ele é branco vou amar o negro porque ele é negro sabe a gente tem que quebrar esse paradigma nós negros e o branco também é o exemplo dele quer dizer ela quebrou o gelo daquela pessoa que estava discriminando ela levantou chegou e cumprimentou ele foi no bom dia ou no noite porque a pessoa tinha mais que continuar dizendo ou discriminando é que é difícil porque o Brasil é assim quando você identifica o preconceito ou o racismo sem que a pessoa tenha falado nada objetivamente quanto a sua cor passa pelo que? o que mais racista é o negro não é racismo e tudo que isso não aconteceu sabe? aquela coisa que você não pode entrar você não pode não vai dizer que ah vocês são negros e não podem entrar aqui isso não vai acontecer ninguém é burro o suficiente para fazer isso hoje mas o negro sabe identificar que foi por causa da cor dele agora vai provar isso para quem tem uma resistência a entender ou que talvez vive onde isso não acontece só vai acontecer assim talvez se nunca tivesse saído com uma mulher negra nunca ia saber que isso acontece nunca ia passar por isso de certa forma também a dificuldade de se mostrar que somos negros então o tempo todo nós temos que ter uma postura uma postura boa noite sabe? uma coisa que não é que não seja necessária uma estratégia que se utiliza para poder a política na boa vivência mas está na hora de um basta de entrar nos nossos passos de falar nasce sendo embranquecido com o tempo nasce já sendo entrado nos padrões conforme você vai crescendo a gente tem que buscar de toda forma quebrar de fato como a senhora disse para conseguir um mínimo de respeito e é uma coisa bem complicada eu não sei eu achei um pouco atualmente eu tenho abordado esse tema mas o tema me assusta muito eu não sei como lidar sinceramente que é você por exemplo tem um personagem importante que influencia opiniões com uma visão extremamente conservadora e acionária que vai contra toda a luta histórica do mundo negro do país que é o vereador Fernando Fólde então não sei eu entendi isso na área ali é um fruto do sistema mas ali é um pouco de fraude mistura com alguém como se fosse ser dele tem que estar ali dentro e aí ele já para mim nesse momento ele já não se deixou muito esse exemplo e luta contra a causa mas isso é um jeito também a gerir a vota de tomar com o selo da sociedade não é é é é é é que no Brasil não vota do político na verdade ele não vota do negro o banco não foi eleito com o voto de negro então quer dizer você vai procurar uma mazela uma sociedade que tem imposta uma estratégia mais política do que social na realidade é que são no LVD olha pensa que ele votou nesse cara pensa que ele votou nesse cara pensa que ele votou nesse cara ele é a voz de uma parcela de esquerda tudo representa uma parcela então ele ele não é nada mas ele representa alguém vai em gabinete que exige que ele tenha certas falas alguém que escreve o esfunso dele porque ele só representa isso é uma coisa que ele representa e se realiza um algo exato mas olha só a beleza da beleza maquiavélica da política né chocaria mesmo se fosse um branco nós não estaríamos falando aqui dele se ele fosse louco de um azul então também uma estratégia também para nos constranger um pouquinho eu não me constrange nem um pouquinho ou talvez a fala dele também seja permitida para o lado de cima também eu também também eu também porque a gente pode ser um branco alborizante não é alborizante não é mas não é muito afanecer mas é às vezes a gente não enfrenta o preconceito na pele porque eu não sou negra mas a minha avó é a minha tia é então na nossa veia corre a história delas corre os calos das mãos delas corre tudo elas passaram corre a umbana da torre quando houver então a gente tem que ter muito respeito eu tenho respeito eu tenho orgulho eu não vivi o preconceito mas elas viveram elas passaram elas receberam a dar os torres elas não conseguiram oportunidade de emprego então a gente tem respeito por tudo isso que eles fizeram que eles passaram e o que os negros fizeram para o Brasil para a gente porque o que você tem hoje é porque muita gente é em cima do fórmula de muita gente então é ter esse respeito e é resistir e vai ter ele na universidade vai ter ele no mercado de trabalho na presidência tem que ter então é esse respeito que a gente tem que informar as nossas veias assim eu sou muito jurada então acho que essa fala fecha deles com respeito respeitado e até acho que o Renan quer falar mas eu ia só pedir licença para vocês que logo mais a gente vai ter aula né é essa sala tem aula só que a gente não deu aula dentro já que eu aproveito toda a fala dos lápis geral e evidentemente eu também achava muito estranho esse negócio do IBGE que você falou e categorizaram achava de díquilo todos chegavam lá em casa e falavam eu sou latino-americano e falava o que você quiser então para mim é isso mas eu tive o privilégio de estudar num colégio durante o Recito Fundamental e Médio onde a diretora era uma mulher negra então ela todo ano parava uma semana das aulas separava só para incentivar a cultura e a cultura negra então a gente fazia exposição de arte declamação de poesia tudo voltado para a cultura africana ou cultura afro-brasileira era sempre virado a este público e como o colégio onde eu estudava influenciava muito a comunidade todo mundo abraçava a causa então ali pelo menos onde eu residia se fechou um pouco do preconceito abriu mais os olhos e tal e logo para mim era uma situação diferente porque eu tive um pai que era racista era homofóbico então para mim era uma mulher totalmente diferente e foi muito bom para o meu crescimento intelectual então isso eu vejo que quando colocado na infância e adolescência é muito importante você cria um caráter e para mim que eu venho de uma parte da minha família que tem dinheiro muito baixo eu sou cotista aqui na universidade então se eu não tivesse a oportunidade de ter a cota por questão salarial e por ter estudado em colégio público eu não estaria aqui então só que por mais que eu seja cotista não está escrito na minha testa que eu sou pobre entendeu não está escrito não está marcado na minha pele isso eu vejo que pro negro deve ser uma situação muito pior e eu já presenciei cenas assim que tipo pela pessoa não saber que estava falando como cotista ela chegar e me discriminar na minha cara colegas de corredor aqui que eu tive o desprazer de ouvir a pessoa falar não porque assim cotista não deveria existir se você não tem dinheiro para estar na faculdade vai fazer outra coisa eu sou assim colega corredor de relações internacionais que geralmente são alunos que tem uma cabeça um pouco mais aberta pegar e falar isso para mim assim chega a ser ridículo então eu digo que vocês estão de parabéns mesmo acho que foi uma das mesas redondas que mais gerou o debate isso é muito interessante acho que quem acompanha aqui deve ter ficado bem surpreso porque geralmente fica mais em torno da mesa central e a gente ouvir e receber a informação e hoje realmente tem o debate então realmente parabéns para vocês que participaram é o nosso obrigado aqui do Neave a todos vocês porque sem vocês não haveria o debate né só queria fazer um adendo geral que ela falou e é o que o senhor José falou que sobre o que aconteceu com a sua prima tia é muito é muito do que do que do como a sociedade lê a gente porque tem uma coisa muito enraizada desde sempre nas pessoas tanto de como você vai ler o homem negro e a mulher negra a mulher negra ela é a pessoa hipersexualizada a pessoa que está sempre no âmbito de doméstico alguma coisa do tipo e o homem negro que nem antigamente ele era muito ele é visto como malandro ele é visto como aquele porte tanto o homem negro quanto a mulher negra né de agressividade ou relativizado com a pobreza então a mesma questão que aconteceu com a sua tia né que no caso leram ela pelos traços dela assim que é que nem tipo as vezes a gente vê assim uma pessoa que é filho de pessoa negra com pessoa branca mas ela nasceu branca e tipo eu não vou saber que os pais dela eram negros porque eu leio ela como uma pessoa branca mas agora quando eu me deparo com alguém que já é negro é totalmente diferente a situação e do mesmo jeito que aconteceu com o senhor José aquele de uma forma que a outra pessoa te enxergou e pediu pra você subir no elevador que não era social a pessoa negra sem instrução ela não conseguiu te enxergar daquela forma porque pra ela aquilo não não fazia porque vocês são a mesma coisa e ela não conseguiu ele não conseguiu te enxergar como né como um professor como alguém que ia estar lá porque você realmente tem competência pra aquilo é aquela coisa meio que tá na sociedade já de tipo você ler aquilo que tá na sua frente você não quer conhecer os outros tipo num movimento que a gente faz aqui a gente sempre tenta buscar e passar pras pessoas tipo o que acontece na nossa realidade porque a gente sempre fala porque não adianta a gente querer puxar as outras pessoas pro nosso movimento porque não é do interesse das outras pessoas querer saber da nossa cultura é do nosso interesse querer demonstrar pra elas pra elas poderem entender a gente e poder entender o que a gente fala não adianta a gente ter ido pra ter tecla em vão né acho que gente então assim né vontade é ficar a noite toda fazer a aula assim mas a gente tem aula depois então a gente vai ter que encerrar mas eu vou fazer uma proposta tô tomando a liberdade a gente podia pensar um evento em comum pro 20 de novembro né aqui a gente vê um auditório relações internacionais tô botando o Jorge que é o coordenador na rodas não quiser problema dele mas a gente faz relações internacionais história né um debate e que vocês venham pra vocês falarem né então tem que fazer esses eventos né em parceria com a comunidade de fora da universidade a minha proposta é essa e poder fazer fora eu acho que é é eu ia ser fora recentemente ele tem um sarau que está já em homenagem à cultura afro-americana e não tinha um poeta nele um cara com três de livros no sarau então a gente pode combinar assim né é Fátima um evento um local externo não vai ter não vai ter não vai ter obrigado vamos começar e vamos fazer